Bom, pessoal, o esqueleto humano, ele é dividido em aproximadamente duas partes, o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. O esqueleto apendicular, por sua vez, faz parte em relação aos membros superiores e aos membros inferiores. Lembrando aqui, como parte do membro superior, a gente tem a escápula, clavícula, úmero, rádio e una, bem como a região do carpo, metacarpo e as falanges. No membro inferior, a gente tem a cintura pélvica, fêmur, tíbia e síbula, bem como a região do tarso, metatarso e as falanges. Parte do esqueleto axial engloba todo o eixo da coluna vertebral, bem como a caixa torácica com o externo e a região do crânio. Então, vale salientar que o esqueleto apendicular é totalmente diferente do esqueleto axial, embora em alguns casos eles possam se encontrar. Então, é importante com que a gente possa diferenciá-lo cada um destes, a fim de não se confundir e acabar ali colocando um osso que não faz parte ou tirando algum osso que faz parte de algum eixo. Quando a gente vai estudar sistema esquelético, primariamente, é importante com que a gente possa estudar primeiro o que é mais fácil, ou seja, aquilo que é menos complexo ou complicado. O esqueleto apendicular tem vantagens sobre esse requisito, uma vez que o esqueleto axial, além de englobar o crânio, também engloba a região da coluna vertebral, que são estruturas totalmente complexas e com alguns nomezinhos que talvez você possa se confundir. Normalmente, quando a gente vai fazer um estudo anatômico, a gente sempre parte do eixo superior até o eixo inferior, bem como da região medial pra região lateral. Então, ó, como a gente vai estudar primeiro o esqueleto apendicular, é importante também com que a gente possa subdividi-los. O esqueleto apendicular no eixo superior é subdividido em quatro partes, cintura escapular, braço, antebraço e mão. O membro inferior é dividido também em quatro partes, cintura pélvica, coxa, perna e pé. O eixo axial, por sua vez, é dividido em crânio, que por sua vez tem a calota craniana e os ossos da face. Já a coluna vertebral, além da cervical, lombar, sacro e cox, a gente também possui a região da caixa torácica, que contém também o osso externo, que por sua vez é escrito com S, ex-terno. Se for com X, é externo, que significa fora. Mas nesse caso aqui, o externo é escrito com S, que por sua vez também é dividido em três partes, manubrio, corpo do externo e processo chifoide. Em algumas literaturas, também é conhecido como apêndice chifoide. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de Radiologando e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu mesmo vou responder para vocês. Se vocês quiserem também, vai lá no meu Instagram, arroba Igor Júlio Prof, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas. Calma, calma, o vídeo ainda não acabou. Vamos responder uma questão sobre o assunto de hoje. Qual das seguintes opções não faz parte do esqueleto axial? Letra A, externo. Letra B, fêmur. Letra C, occipital. Letra D, vértebra torácica. Quem vai responder essa questão é você. Comenta nesse vídeo qual a resposta correta e deixa seu like.